Aqui no nosso curso de FIC, né, formação inicial e continuada de proteção radiológica, nossa disciplina de proteção da produção da radiação, né, produção da radiação, visando justamente conhecer a produção para uma boa proteção, né, radiológica, a gente vai falar um pouquinho sobre filtração e colimação, o que isso influencia, por exemplo, na proteção radiológica, né, se a gente entender um pouco, ferramentas, esses acessórios que a gente tem. Então, filtração e colimação é algo que está sempre muito diretamente ligado à proteção radiológica, principalmente do paciente, né. Então, só relembrando um pouco aqui as partes do equipamento, para enfatizar no que tem a ver com filtração e colimação, né, Então, trilho superior, cabeçote, a caixa colimadora, né, aqui que é feita a colimação, a gente vai ver hoje, estativa, mesa, gradient difusor, os seis aqui, né. Então, a gradient difusor aqui, que também é importante como um método aí de filtração, de redução de dose, etc. O chassi ou cassete, né, se for digital, e a gaveta, que é o 8 aqui embaixo, né, e por fim o trilho inferior, né, e dependendo do aparelho, tem os dois trilhos, ou só um, assim por diante. Então, o que é importante a gente entender aqui? A gente viu na aula passada, questão de energia, quantidade de fotos, etc. Então, a princípio, dá-se a impressão de que, bom, eu escolhi tensão, corrente, tempo, ou eventualmente ali, foco fino, foco grosso, e acabou. Toda vez que eu colocar a mesma tensão, corrente e tempo, é a mesma produção de radiação. A mesma quantidade, o mesmo espectro, energia máxima, energia média, etc, etc, né. E, na realidade, não é bem assim. Você pode ter, para o mesmo KV, para a mesma quantidade de corrente e tempo, ainda assim, ter produção, ou pelo menos radiação, chegando no paciente, um pouquinho diferente. Então, você tem condições ainda de manipular esse feixe. Esse feixe, claro, já foi produzido pela tensão e corrente, mas você ainda pode manipular ele um pouquinho mais. Então, você pode fazer exames diferentes, apesar da, digamos, a técnica dos parâmetros elétricos serem os mesmos. Então, tem como, de alguma maneira, controlar, digamos assim, né. Feixe, foto, a gente não controla, isso tem, tipo, vida própria. Mas a gente tem como, de certa maneira, controlar, através da filtração ou da limitação. Então, o que eu posso fazer? Então, eu posso alterar, através do filtro, eu posso alterar o espectro. O que é espectro? O espectro é o coletivo de frequências, ou o coletivo de energias. Então, é o conjunto de todos os fótons, principalmente quando eu estou falando em relação a energias diferentes. Então, eu posso ainda mudar esse espectro, posso mudar essa quantidade de fótons por energia. Então, se eu tenho fótons de baixa energia, muitos de baixa energia, eu posso diminuir essa quantidade e tentar melhorar a relação baixa-alta energia. Bom, como é que eu faço essa alteração do espectro? A gente coloca, por exemplo, placas, metal, principalmente na frente da radiação, e aí esse metal vai interagir com a radiação e vai receber uma radiação que vem da ampola e vai transmitir um outro tipo de radiação, no sentido de espectro. Vai continuar sendo raio-x, etc. Mais um outro tipo. E aí, nessa situação de colocar placa, que no caso a placa é para atenuar ou filtrar. Uma pequena diferença que a gente vai mostrar entre a atenuação e filtração do feixe. Basicamente é quase a mesma coisa, mas só uma questãozinha conceitual. Então, eu vou colocar as placas ou para atenuar, em alguns casos, ou posso até dizer para filtrar o meu feixe e com isso eu consigo alterar o meu espectro. Que era feito do mesmo jeito, por causa da mesma tensão, corrente que eu coloquei na ampola. Sai do mesmo jeito ali de dentro da ampola, mas aí eu quero alterar e eu posso. Isso é muito comum, ou mais comum, talvez não seja muito comum. Mas na MAMO, na MAMO a gente tem alguns filtros, alguns equipamentos que permitem troca de filtro ali, apertando botões. Na radiologia convencional não é tão comum a gente usar placas e fazer filtração, etc. Mas deveríamos, a gente vai ver logo em seguida. Então, o que é uma atenuação? Basicamente, atenuar é reduzir o feixe. Basicamente em quantidade. Então, chega uma quantidade de fótons, eu quero diminuir. Basicamente é blindagem. Então, quando eu falar em atenuação ou redução é blindagem. Olha, eu quero jogar mil na parede e quero que saia do outro lado 50, 10 ou 1. Quero reduzir bastante. Então, eu não estou preocupado muito em energia que sai do outro lado e tal. Imagina só se a energia que chega, a quantidade eu quero reduzir. Então, geralmente você fala em atenuação no sentido de blindagem ou até mesmo proteção radiológica. Usar um avental de chumbo porque você quer atenuar a quantidade de radiação. Então, é importante o técnico, tecnólogo, conhecer um pouco dessas reduções, dessa filtragem, como usar, quando usar, sabendo utilizar, vai fazer a proteção radiológica. Tanto de si, enquanto operador do equipamento, eventualmente da equipe que está ali auxiliando, como também, obviamente, do paciente. Então, quando se fala em atenuação, sempre os mais fracos caem primeiro. Então, falar em atenuação, geralmente fótons ou partículas, se vocês quiserem pensar lá para a radioterapia, por exemplo, que a gente usa elétrons em alguns casos. Então, esses de baixa energia são os mais absorvidos. Quando for passar por uma placa ou por uma barreira, quem tem menos energia fica. Os de mais energia, tem mais penetração, tem uma chance maior de sair do outro lado. Então, quanto maior a espessura, maior a atenuação. Por quê? Eu tenho mais material, mais átomos, mais chance desse fótons, evidentemente uma partícula, eletro, alfa, beta, de interagir. Se eu tenho maior energia, é o que o pessoal chama de maior penetração. Ou seja, esse fóton ou essa partícula atravessa toda a placa, ou atravessa toda a blindagem. Ou mais partículas, mais fótons conseguem sobreviver e sair do outro lado. Por quê? Porque tem uma menor chance de interação, por ter mais energia. Então, aqui um exemplo para a gente entender na prática. Imaginar que eu tenho uma placa aqui, enfim, pode ser uma barreira, de um centímetro. Eu coloco lá mil fótons, joguei mil fótons de vários valores, 5, 10, 20, 50, 100. Então, eu tenho uma energia média de 48 keV. Então, se eu somar a energia de cada um dos mil fótons, dividir por mil, eu tenho 48 keV de energia média. Esse um centímetro de qualquer material, digamos, só um número, ele consegue reduzir 30% dos fotos, atenuar 30%. Ou seja, desses mil fotos, eu passo a ter 700 fotos. Quais são esses 700 fotos? Se eu tinha 10 de baixa energia, os 10 vão, 7 vão passar e 3 vão ficar? Não, possivelmente, como é baixa energia, 1 passa e 9 fica. Se eu tiver de média energia, será que se eu jogar 100, 70 passa e 30 fica? Não, talvez 50 passa e 50 fique. Não é os mesmos 30%. Se eu tiver de alta energia, não, talvez 90% passe, 10 fica. Então, de acordo com a energia, há uma diferença nessa atenuação. Por isso que eu tenho 700 fótons, mas não tenho bem distribuído. A minha energia média aumenta. Significa o quê? Que mais fotos de alta energia sobreviveram ou tinham penetração para passar um centímetro. Os de baixa energia morreram tudo aqui no início. Se eu colocar o mesmo material, um centímetro, certo? Ele não vai atenuar os mesmos 30%. Por quê? Porque a minha energia média é maior. Os de baixa energia morreram aqui. Então, a chance de alta energia que já passou por um centímetro, continuar passando por um centímetro é grande. Mas aqueles de média que morreram, que ficaram, também se escaparam no primeiro centímetro, mais vão ficar no segundo centímetro. Então, isso mostra que no caso de um espectro de raio-x do nosso equipamento, eu vou colocando mais barreiras ou mais placas, eu não consigo diminuir tanto como, por exemplo, numa primeira barreira, os meus fotos. Então, uma terceira barreira de um centímetro, pode ser que eu tenha só 10% de perda, de atenuação. E aí, dos 560, eu passo a ter 504. Então, veja, eu tinha 30% inicial, alguém poderia pensar, eu boto mais um centímetro, 30 mais 30, 60, tenho metade dos fotos. Não. Eu tinha um centímetro, passei para 3% e ainda assim não cheguei na metade, né? 504 na metade. E a minha energia média subiu. Significa o quê? Que os fotos de alta energia sobreviveram em maior proporção e os de baixa, aqui no terceiro centímetro, talvez de média energia, já tenham sido diminuídos bastante. Eu deixo o meu espectro mais penetrante, com mais capacidade de passar uma determinada anatomia, por exemplo, se eu fizer uma barreira ou se eu fizer uma placa, colocar uma placa com uma certa espessura. Só que, se eu preciso mil fótons para fazer uma imagem de boa qualidade, eu só tenho 500, só que são 500 de alta energia. Então, o que eu teria que fazer, eventualmente? Aumentar o MAS para chegar aqui a 2 mil, para, por exemplo, ter os mesmos mil que eu tinha antes para fazer a imagem. Então, eu perdi intensidade, eu perdi quantidade, só que eu melhorei a qualidade, porque eu tenho mais alta energia aqui, daria mais contraste. E no caso do paciente, como os de baixa energia morreram aqui, não vão causar dose no paciente, vão diminuir a dose no paciente. Entender que eu posso, sim, mudar o meu espectro, trocar a relação de muita baixa energia que entrou aqui e pouca alta, para um espectro, uma quantidade de fotos que tem mais alta energia do que baixa energia. Só que, claro, diminui a quantidade, se for o caso, então eu tenho que aumentar. Como eles são de alta energia, talvez eu não precisasse de mil. Então, se eu passasse lá para 1.500, e aí aqui teria perto da metade, 750, já seria o suficiente, né? Porque já são alta energia, sim. Então, vejam a importância de usar os filtros. Por outro lado, se eu pensar na proteção, por exemplo, no avental, alguém pode dizer, ah, professor, eu vou usar dois aventais. Bom, um avental já deve reduzir 90% da radiação. Então, se eu usar dois, eu vou ainda, vou ter um peso enorme, mas vou ganhar pouco, porque eu vou reduzir, talvez, 90%, nem isso, do que sobrou. Então, sobrou 10% de radiação, barrei 90%, e vou ter algo como, talvez, desses 10% sobraram, barrar metade, talvez, um pouco menos, né? Porque se passou é porque você tem alta energia, se você tem alta energia, são penetrantes. Então, talvez uma outra camada de avental não seja tão eficiente, talvez ganhe 2%, 3%. Aí, será que vale a pena um avental 90%, se eu colocar 2%, 92%, 93%, então, vou ganhar tão pouco, por exemplo, pelo peso ou pelo custo. Então, chega um ponto que, às vezes, não vale a pena botar mais um centímetro aqui, ganharia mais 2% ou 3%, 4% de redução. Então, tem um limite, daí vem o princípio da otimização, né? Justificação, otimização e limitação. A otimização tem a ver justamente com isso, com barreiras, com filtros, etc., para não ter um gasto desnecessário, sem eficiência. E aí, se a gente colocar isso num gráfico, né? Vê que é uma exponencial que vai descendo, então, chega um ponto aqui, por exemplo, acima de 10 centímetros, que eu vou ter uma redução muito pequena. Se eu botar 20 centímetros, vou reduzir um pouquinho para cá. Não vou cancelar totalmente a radiação. Ainda vai continuar existindo e num valor razoável perto do valor anterior. Então, o ganho inicial mesmo é nessa parte aqui, até um valor, né? Que seria aquela camada semirredutora. Então, você tem um valor razoável, quando você tem, por exemplo, porque a camada semirredutora seria 2, né? Pelo grau, pouco mais. E aí, então, lá no 4, depois no 6, alguma coisa assim. Depois disso, você já está com 95% de atenuação, aí, para passar para 96, para 97, o ganho é pequeno, tá? Então, eu posso, sim, alterar o feixe, aumentando a quantidade de fótons de alta energia. Então, a atenuação é algo mais geral. Filtração é como a gente está acostumado mesmo, quando você quer filtrar um líquido, né? Separar um sólido. Então, você quer eliminar totalmente uma partícula, por exemplo, ou reduzir aquela quantidade. Então, a palavra filtração tem a ver assim, é selecionar quase que manualmente, ó, esse eu quero, esse eu não quero. Atenuação é geral, é diminuir no todo. Posso também reduzir fótons de baixa energia, que geralmente a gente usa na ampola, obrigatoriamente, na legislação exige, já vai comentar. Então, reduzir os fótons de baixa energia, ou até, se a barreira foi tão forte, se a espessura da placa é tão grande, até posso eliminar praticamente os fótons de baixa energia. Então, é possível não só reduzir 10, 20, 30, 50%, mas praticamente eliminar os fótons de baixa energia, 99%. Por que que a gente não filtra de alta energia? Porque é bem complicado, tá? Você eliminar de alta energia, que é altamente penetrante, e deixar-os de baixa. Na verdade, isso é, fisicamente, é bem complicado fazer. Então, quando a gente fala em filtração, numa partícula é fácil dizer assim, não, eu quero eliminar os elétrons, quero eliminar a partícula alfa ou beta, isso é mais fácil. Agora, fótons não tem muito como fazer. Só em algumas situações muito especiais, com materiais especiais, a gente consegue. E aí vem que a filtração exige que todos os equipamentos tenham uma filtração de 2,5 milímetros de alumínio. Por que que existe aí? Eles chamam de filtração, e não um atenuador, porque é obrigatório cortar o feixe de baixa energia, os fótons de baixa energia. Isso garante um 2,5 milímetros em torno que todos os fótons, praticamente todos os fótons, 99% dos fótons, de 15, 20, Kevin, por aí, 20 e pouco, são eliminados. Porque isso daria dose no paciente, ou seja, seria energia que entraria em interação com as células, com o DNA, etc., do paciente, causando dano, mas não chegaria no filme, não daria o contraste, no sentido de que não mostraria, por exemplo, diferenças anatômicas, ou diferenças de densidade, que eu não chegaria no filme. Então, se eu fizesse um exame, todo ele, de 0 a 20 Kevin, não teria imagem nenhuma, só teria dose no paciente. Só passa a ter imagem quando eu tenho fotos, de 40, 50, 100 Kevin. Então, eu elimino isso. A legislação obriga que seja feito isso. E aí, só lembrando, quem já leu legislação, quem lembra, a gente tem a chamada filtração inerente, ou seja, que é uma filtração que você não pode tirar do equipamento, porque é devido ao óleo, o cabeçote, a própria caixa de colimação, que vai atenuar esse feixe, vai funcionar como um filtro. Normalmente, isso está na faixa de 0,5 a 1 milímetro de alumínio. Se eu colocar 1 milímetro de alumínio, ou se eu colocar o óleo, o cabeçote e caixa, eles filtram mais ou menos iguais. Então, eles eliminam uma boa parte da radiação. Como a lei exige 2,5, o que o fabricante é obrigado a fazer? Ele tem que colocar ou placa de alumínio, ou chumbo, ou cobre, é uma questão só financeira, o que é mais barato, o que é mais fácil, mais leve, mais pesado, o que o fabricante quiser. E ele, então, é obrigado a colocar isso. Junto lá no cabeçote. Dentro do cabeçote, ou ainda fora ali do cabeçote, dentro do cabeçote, ele tem a ampola e o próprio cabeçote misturado no óleo. Ou, então, na saída do cabeçote, antes da caixa de colimação. E aí, de acordo com o meu, tenho lá o 0,5, 1, etc., ele vai colocar o que falta para dar os 2,5. Então, vai colocar o 1,5 se ele tem 1, vai colocar 2 se ele tem 0,5, e assim por diante. No final, eu sou obrigado, então, a ter uma filtração dita total. Então, quando se lê a legislação, quando se lê algumas normas, vai falar, filtração total, que é inerente mais adicional, de 2,5. Só que a gente falou que feixes ou fotos com mais energia são mais penetrantes, atravessam mais o material, baixa energia é mais atenuada, etc. Então, esse 2,5, ele é medido a 90 keV e vale 2,5 milímetros, 90 keV, para monofásicos. Isso aqui é uma fase. Monofásicos tem que ter 2,5 milímetros de alumínio. Se a gente tiver um equipamento trifásico, ele gera mais energia média, o KVP e o KV médio é mais próximo, produz falta de mais alta energia, etc., etc. Então, a 90 kV, eu teria que ter uma chapa, um filtro de 3 milímetros. Se eu fizer o teste para 70 KV, por exemplo, são outros valores. Tudo está tabelado na nova RDC330 e junto com a IN, com a instituição normativa, eu acho que está lá tabelado esses valores. Então, eu posso usar 70, eu posso usar 50 keV, eu posso usar 100 keV, se eu quiser testar, são outros valores. Então, o 2,5 que a gente sempre memoriza, é só uma ideia para se ter um valor, mas vale única, exclusivamente, para 90 kV e uma fase. Então, eu faço essa filtração, que é obrigatória, não pode ser retirada pelo operador, então, não posso dizer, não, estou precisando de um feixe aqui com mais baixa energia, com mais bremstrá, lungo e tal, vou lá e tiro o filtro. Não, não posso, isso não pode ser retirado, é obrigatório. E na prática, o que eu tenho? Eu tenho um feixe aqui em preto, que é produzido lá dentro da ampola, o próprio efeito anódico aqui, ele já baixa a quantidade de fótons de baixa energia, o próprio ânodo absorve os fótons que são feitos dentro dele, que são produzidos, do bremstrá, por exemplo, e aí eu ponho a minha filtração total de 2,5, e aí o que que acontece? Vejo que basicamente aqui, para 60 keV, que foi feito esse gráfico, eu anulei todos os fótons de 0 a 10 keV, então, tudo isso aqui que iria no paciente, só faria dose, não vai mais. Os de 20, eu reduzi mais ou menos, aí um pouco mais da metade, os 60%, alguma coisa assim. alguma coisa ainda de 30 keV, também foi reduzido, que também não dá muito contraste na imagem, principalmente se for tecidos mais densos, anatomia mais espessa, talvez ali uma mão, um pé e tal, talvez até o 30 keV ajudar. E depois aqui, a partir de 40, 50, eu não tenho mais perda, digamos assim, o que eu produzi é o que vai chegar no paciente. Então, vejam a importância de a gente ter o filtro, que é obrigatório, ter, embora já ouvi relatos há muito, talvez 20 anos atrás, de profissionais que conseguiram olhar para dentro do cabeçote em direção à ampola e viram a ampola e viram o óleo e viram o ânodo e a ampola e o vidro, etc. Significa o quê? Se eles conseguiram enxergar através do cabeçote, pela janela, era sinal de que não tinha filtro. Porque se tivesse um filtro e uma placa de cobre de chumbo, você não conseguiria enxergar para dentro do cabeçote. Se você enxergou, é porque não tinha um filtro metálico ali, o que é irregular, né? Porque daí toda essa radiação azul aqui iria para o paciente e não para o filme, não daria o contraste. Claro que se você botar aqui 70, 80 KV, essa curva aqui mais ou menos se mantém, só que, claro, daí vai crescer lá para daí depois descer. Bom, mais importante aqui de filtração, de atenuação, é lembrar o seguinte, eu deveria, é pouco usado, né? Talvez vocês tenham uma experiência um pouco melhor, que são profissionais da área que fazem exames aí todos os dias, né? Eu sou um pobre engenheiro e físico, deveríamos utilizar para estruturas que não são exatamente homogêneas, filtros ou atenuadores que compensassem essa espessura. Então, no caso de um pé, que é sempre um problema, pé, principalmente mão, um pouco, né? Um pouco menos, era colocar um filtro ou um atenuador, né? Para compensar a distância, ou seja, onde eu tenho uma espessura menor, aqui na parte distal, né? Na ponta dos dedos, as falanges, eu teria um filtro mais espesso, uma lâmina mais espessa, que deixaria passar só um pouco da radiação. E mais aqui no peito, no dorso do pé, eu teria, então, um filtro que, ou não teria o filtro, enfim, aqui pelo meu desenho, deixaria passar bem mais radiação. Então, eu compensaria as diferenças de espessura com a quantidade de radiação, que pode ser colocada exatamente em cima do pé, como pode ser lá na saída do cabeçote da caixa de colimação. Então, eu coloco uma cunha lá em cima e faço essa compensação, ou seja, eu faço essa filtração, ou até poderia ser a atenuação do feixe. Também, por exemplo, para fazer um apêdito de tórax de abdômen, eu também poderia botar uma espécie de um filtro, tipo, alguns chamam de gravata borboleta, né? Onde, justamente, eu tenho pouca radiação aqui, desculpa, pouca espessura, eu filtro mais, né? Isso poderia ser botado antes do paciente, mas aí poderia estar, talvez, uma radiação espalhada, alguma coisa, como poderia botar aqui, depois do paciente, antes do filme, tá? Para justamente absorver aqui e melhorar o contraste. E aí, aqui onde eu preciso de mais fótons, ele é mais fino e atenuaria menos, né? Então, chegaria, a princípio, todos os fótons lá no filme, ok? Então, existem vários dispositivos que diminuem a dose no paciente e, principalmente, melhor o contraste, melhor a qualidade da imagem. E aqui a gente mostra, então, essa, mas isso aqui, na verdade, é uma espécie de uma meia lua, tá igual a que tá aqui embaixo, só que essa que tá aqui embaixo é colocada lá no cabeçote, lá naquela, naquele trilho que tem ali no cabeçote, no caixa de colimação. Então, você tem essa aqui que pode ser colocada lá, como isso aqui que é uma espécie de uma meia lua, uma espuma aqui, razoavelmente confortável, o paciente colocado aqui. Pode ser colocado em ombro, eventualmente em joelho também, joelho, de repente, mais flexionado. Você tem aqui esse daqui que é para, eu acho que é cabeça de fêmur, para ombro também, então, vejam só o desenho também colocado lá em cima. Aqui também, isso aqui é um filtro, é um vidro para um bífero, né, para deixar passar a luz e tudo, mas ele atenua razoavelmente a radiação. Aqui parece que é para fazer escoliose, também eu acho que isso aqui é metade, é um imã, então você pode botar as duas barras ou só uma, pode, enfim, ajustar. Aqui também um filtro em cunha, que pode servir para pé, para mão. Aqui de novo também, o paciente pode colocar as mãos em cima aqui do material, que não necessariamente precisa ser chumbo, nem nada, pode ser um alumínio, pode ser cobre, né, pode ser algum material bom para atenuar, que também não faça muita radiação espalhada, né, para não dar borramento na imagem, etc. Então, vejam como eu posso melhorar a qualidade da imagem, diminuindo a dose no paciente, usando filtros. Principalmente, claro, filtros aqui em cima, né, esse filtro aqui embaixo melhora a qualidade da imagem, mas a radiação igual vai chegar no paciente. Mas, eventualmente, você, de acordo com a técnica que você usa, juntamente com essas cunhas aqui, pode dar com a mesma dose, até quem sabe um pouquinho menos de dose, já que a sua imagem vai ter uma melhor qualidade, né, vai ter menos borramento, etc., até diminuir a dose, apesar de estar com o filtro após o paciente receber a radiação. Outra vantagem também, é disso aqui que eu estou mostrando para vocês, claro, isso aqui é vendido, é bonitinho, etc., mas você pode, eventualmente, fabricar. Você pode, se você, se você trabalha num hospital de maior porte, é uma coisa que tem às vezes o pessoal da manutenção, né, que faz conserto das camas, dos carrinhos, das bandejas, soldam, né, e tem pessoal de serralheira, você pode pedir para um desse pessoal aí cortar um pedaço de alumínio, às vezes, tem até madeira aqui para fazer o apoio para as mãos, pode pensar em alguma espuma aí, é um colchão velho e pensar numa espuma, cortar ela num formato, colocar aqui, então, em cima, por exemplo, alumínio, faz essa gaveta aqui, né, faz essa placa, recorta, pode pegar lá uma bandeja velha de alumínio lá, recorta para caber na gaveta e depois faz o recorte aqui no meio, então, por exemplo, para bloquear a radiação, um pouco da radiação, né, porque vai ser um alumínio fino, então vai bloquear aqui, então fazer um tórax, por exemplo, pegar a coluna aqui, botar mais radiação na coluna e menos nos tecidos modos laterais, do pulmão, etc, então tudo isso é possível, fazer em casa, entre aspas, né. Aí vamos à limitação, então, nós falamos em atenuação, que é geral, filtração já é uma coisa um pouquinho, uma atenuação mais seletiva, digamos assim, que eu quero escolher o que passa, o que não passa, dentro do possível, e a limitação é simplesmente diminuir a área de incidência, né, a famosa colimação. Qual é a vantagem de diminuir a área? Diminui quantidade de radiação no paciente, com isso a lesão, o efeito biológico. Outra coisa, melhora a qualidade da imagem. Então, ainda que você possa até dizer assim, ah, o paciente, coitado do paciente, eu já estou recebendo dose mesmo, o objetivo aqui é o exame de boa qualidade, com contraste, qualidade diagnóstica, então, de repente, vou ter que dar um pouquinho mais de dose, KV, MA, para sair realmente uma imagem com boa qualidade, que o médico consiga enxergar direitinho, dar o diagnóstico correto, ok, você talvez, enfim, tenha que sacrificar um pouco, colocar um pouquinho de dose, mas você pode diminuir a área, e aí sim, centralizar e focar só na área de interesse, só na anatomia de interesse, e com isso, além de diminuir a dose, você melhora a qualidade, você tem menos radiação espalhada. Além disso, lembre-se que se você está lá na sala, isso vale, por exemplo, uma fluoroscopia, que às vezes o tecnólogo, o técnico fica lá dentro ajudando o médico para controlar o equipamento, quanto menos radiação chega no paciente, menos espalha, então, você que está lá também recebe menos radiação secundária, menos radiação espalhada. Então, aqui você consegue, com a limitação, diminuir dose no paciente, melhora a qualidade, diminuir dose em você e na equipe, por exemplo, uma fluoroscopia, que às vezes tem três pessoas, quatro pessoas ali em volta do equipamento recebendo essa radiação secundária. Ah, mas eu uso avental. Sim, você usa avental aonde? No tórax. Você usa óculos? Usa protetor tireoide? Se não usar, você está protegendo o tórax, mas não está protegendo a cabeça. Protege os olhos, protege o tireoide, e a cabeça, você usa capacete de chumbo? Não usa, né? Nem existe capacete de chumbo. Ou seja, as mãos, você está recebendo radiação nas mãos. Então, a ideia da proteção radiológica, a primeira ideia é não produza radiação. Se você não produzir radiação, você não precisa se proteger. Basicamente isso. E aí, que, claro, como nós trabalhamos com radiação, não tem como não produzir. O que a gente tem que fazer é produzir menos, diminuindo a área, diminuindo também sempre que possível, KV, MA, e assim por diante. E não repetir, né? Não fazer um exame que dê errado, que eu tenho que repetir, porque eu estou produzindo não necessariamente radiação útil e estou interferindo no paciente e na minha saúde também, enquanto operador. Como é que a gente faz a limitação tradicional? Diafragma, cones e caixa de colimação, né? Todos sabem muito bem usar isso. Também a gente até pode pensar que cabeçote, ampola, pode ser considerado também um limitador. Por quê? Porque a radiação só sai pela janela. Isso significa que se eu tiver algum defeito no cabeçote, eu não estou, digamos assim, limitando o fecho. O fecho está saindo para cima, para baixo, por todos os lugares. Então, não está sendo limitado. Estou recebendo radiação de repente até direta do cabeçote. Então, isso é importante também pensar no cabeçote como um dispositivo de proteção. Diafragma. É o mais simples, né? É uma lâmina de alumínio, pode ser de chumbo, pode ser de cobre, pode ser de ferro, de aço, com basicamente um orifício no meio, um recorte no meio. Pode ser quadrado, pode ser circular, pode ser um outro formato. Então, eu posso pensar ali, ah, no questão do cotovelo, do joelho. Então, eu poderia fazer o recorte da lâmina, talvez em formato meio de L, alguma coisa assim, posso fazer um recorte diferenciado. Então, o que vai fazer? Vai sair a radiação integral aqui no meio e a radiação vai ser diminuída, atenuada, onde tem o alumínio. Colocado próximo, através do engate, próximo da ampola, ali no cabeçote, onde a gente tem, então, aquela guia ali para a gente colocar diafragmas, colimador de caixa, os cones. Então, eu posso fazer simplesmente lá no meu serviço, pedir para pegar uma placa de alumínio, fazer um recorte no meio, certo? Ah, professor, mas eu quero filtrar, eu quero além de garantir que só aquela região central ali tenha radiação, ainda quero que seja radiação de alta energia para dar mais contraste, diminuir dose no paciente e tal, cortar baixa energia. Vou lá e coloco um filtro, pode ser um filtro de chumbo ou duas camadas de alumínio em vez de uma, três, enfim. Pode ser quadrado também com filtro, sem filtro, enfim. Então, não preciso só preocupar no redondo, pode ser quadrado, pode ser uma estrela, pode ser um L, pode ser qualquer, desenho que se queira e que se há de interesse para o exame. Os cones também vocês estão acostumados, é basicamente um diafragma, só que você consegue, em vez de tirar a limitação lá de cima do cabeçote da caixa de colimação, ele vai com que, lá embaixo, mais perto do paciente, garantir que há menos radiação espalhada. Também dá para balizar a distância, foca o paciente, então, se você tem um exame que precisa ter uma distância fixa, o próprio cone tem essa distância, então, você vai encostar o cone, por exemplo, às vezes, seis da face, alguma coisa encosta no paciente e você garante que está sempre naquela distância. Então, o cone, digamos, entre aspas, direciona o feixe, né? Porta mais a radiação oblíqua. Então, está aqui, pode ser um cilindro, hoje em dia, mais é cilindro, pode ser um cone mesmo. na mamografia, né? Como a paciente fica aqui, então, geralmente, aqui é reto e por causa de efeito anótico e tal e a inclinação, né? A ampola é inclinada aqui, então, ele tem, às vezes, essa face aqui é inclinada e essa aqui é reta. São os cones. Mamografia é basicamente sempre usada, até como proteção da paciente e aí cilindro, cone, né? Aí depende do fabricante do equipamento. Bom, o último é o colimador ou a caixa de colimação. Na verdade, a gente tem que pensar ele como um diafragma variável, né? Lâminas de chumbo e se movimentam em pares, né? São dois pares, duas a duas com os botões. E aí, qual é o problema da caixa de colimação? Não é que seja um problema, né? Mas um pequeno defeito. Sempre você vai trabalhar com formato retangular. Daí a importância de você ter os diafragmas, por exemplo, redondos ou triangulares ou em formato de estrela ou em qualquer outro formato que você quiser, já que os colimadores só funcionam num formato retangular. Então, além dessas placas, digamos, na horizontal, né? Você tem as duas na vertical, né? Digamos assim, ou lateral, anterior e posterior, se você pensar na posição do paciente. só que daí o grande problema é isso, é que você sempre tem uma região, né? Ou quadrada ou retangular. E outra coisa, é sempre, elas são sempre paralelas. Então, se você por algum motivo quisesse cortar só a metade direita, digamos, não tem como e deixar passar a radiação na metade esquerda. Você teria que posicionar o paciente. Então, isso é complicado, né? De repente, um poli traumatizado, você quer fazer algumas incidências em que, de repente, o cabeçote, a mesa, não se movimenta adequadamente, ou até a questão anatômica. Então, daí a importância, por exemplo, de você ter os diafragmas, porque o diafragma pode ser um diafragma cortado ao meio, né? Ele garante só a radiação de um lado e do outro. E, claro, pode usar tanto a caixa de colimação como o cone misturados, todo mundo junto e até obter o desenho, digamos assim, que você quer lá embaixo. Aqui tem algumas caixas, né? De colimação, você está acostumado, os botões, né? Outra coisa interessante, também, em termos de proteção radiológica, é o seguinte, o botão, teoricamente, mas nunca ninguém faz teste, nem está previsto esse tipo de teste, ele tem marcações aqui dizendo, né? Que se ele estiver nessa posição, a abertura dos colimadores, das placas, a distância de um metro, dá uma incidência de 30 por 40, de 24 por 18, e assim por diante. Ou seja, se queimar a lâmpada, você conseguiria, colocando o botão na posição certa, ainda assim, fazer a incidência sem abrir muito a colimação, né? Mas geralmente, o que você faz quando queima a lâmpada, você chega para o chefe e diz, ó chefe, queimou a lâmpada, não consigo mais colimar, não consigo nem só colimar, não consigo nem enxergar direito onde é que está indo a radiação, o senhor chama a manutenção, amanhã eu volto para trabalhar e vou embora, né? Porque sem a lâmpada. Mas, teoricamente, se tivesse calibrado os botões, você ainda poderia razoavelmente, sem precisar aumentar, porque senão seu chefe vai dizer assim, não, você não vai embora, não, você vai continuar trabalhando, o que você faz? Abre a colimação inteira e ponto final, não vamos perder radiografia, abre tudo. Só que daí é contra a proteção radiológica, então teria que ter um teste que oficialmente não existe, nem internacionalmente, em nenhum lugar, eu vi um teste que fale em verificar se aquela marcação dos botões está funcionando adequadamente e vai garantir efetivamente a abertura e você continuar fazendo os exames. Claro que um exame angulado e coisa ficaria difícil, talvez você acertar exatamente, mas o paralelo à mesa, ali a face, com uma régua, uma coisa, você vê o raio central, bem onde é que está indo e aí com a colimação, etc., você fecha. Então, aqui são fotos, vocês já estão acostumados, isso aqui eu passo para os alunos da graduação que ainda, às vezes, não viram o equipamento. Bom, uma coisa muito importante aqui também que tem a ver com proteção é a questão dessa lâmpada aqui de iluminação, que a gente acabou de falar se ela está queimada, em relação ao foco anótico. Como o foco anótico está aqui, posição central, digamos, o raio central, paralelo, perpendicular à mesa, etc., e essa lâmpada está lateralmente e mais um espelho angulado, esses dois pontos de iluminação aqui são diferentes, não são o mesmo. Então, aí sim, existe um teste obrigatório onde você vai ver que o seu campo luminoso é esse daqui, e aí você vai fazer uma imagem radiográfica que vai notar que o seu campo de radiação está deslocado para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, enfim. O importante é que você saiba para onde está, digamos assim, correndo esse campo, nesse caso aqui seria para a frente, à esquerda, né, e mais ou menos essas distâncias aqui que não pode passar de dois centímetros. Aqui também a mesma coisa. Por quê? Porque o que vai acontecer? você vai iluminar a anatomia aqui, achando que está pegando ela aqui em cima e vai ver na imagem ela sai cortada, você cortou a anatomia. E mais, essa parte aqui do paciente que não deveria receber radiação, que não interesse, vai receber radiação e ainda vai aumentar o borramento. Então, é importante ser feito esse teste, esse teste anual, e aí você marcar, e isso eu nunca vi, tá? Marcar, escrever ali na mesa, em algum lugar, e dizer, olha, quando você fizer a colimação, lembre-se, deixe um centímetro aqui abaixo do campo luminoso em cima, dois centímetros à direita e tal, e aí com isso você vai acertar exatamente a anatomia que você quer e também a radiação não vai ser cedida. Claro que vai ter tecnólogo, técnico, simples exemplo, não vou errar, vou abrir a colimação deste tamanho, aí não tem erro, não tem anatomia cortada. Só que, de novo, dose no paciente e ainda que você não se convença na dose, se convença na qualidade e você vai ter menos radiação espalhada, vai dar uma imagem melhor, o médico vai gostar e vai dar um diagnóstico também com mais assertividade. Então, isso é muito importante a gente saber para que lado corre, digamos assim, a radiação em relação ao campo luminoso e fazer a correção. é um dedo, é um dedo, não é dois nem três, é dois centímetros, é dois centímetros, não é quatro nem cinco, fazer exatamente o necessário. Por fim, o último instrumento, digamos, que a gente tem aí com relação a um pouco de proteção radiológica no sentido de qualidade de imagem, de não repetir exame, etc., ou erros que eu posso ter com a grade antidifusora e com isso também tem que repetir, é conhecer a grade. Então, o objetivo da grade é justamente essa, é um filtro após o paciente, quando o paciente gera aqui, então, essas radiações espalhadas, que só tendem a borrar a imagem, como a radiação a princípio está angulada, ela vai encontrar uma barreira aqui de chumbo, a grade é como se fosse pequenos túneis, onde você só pode entrar em linha reta aqui, ou, claro, em um pequeno ângulo, ainda é aceito, obviamente. Bom, erros da grade, problemas da grade, um, claro que onde eu tenho esse material que é chumbo, a radiação não passa, eu não tenho a princípio imagem, claro que eu vou ter imagem aqui um pouco na diagonal, mas teoricamente eu não tenho imagem, eu estou bloqueando a radiação. Então, se eu produzo lá de novo mil fótons e a grade me rouba cem fótons, dez por cento, chega menos no filme, então, com o uso de grade é natural eu ter que aumentar um pouquinho o MAS ser comparado com exames sem grade, exames feitos em cima da mesa e exames feitos embaixo da mesa, no book de mesa, por exemplo. então, há uma pequena diferença em termos de radiação, eu aumento um pouquinho, cinco, dez por cento. Bom, outra coisa, se a grade travar, ela vai gerar o artefato, por isso que ela tem que se mexer, por quê? Porque na realidade ela vai borrar por igual, então ela vai estar se mexendo, ela vai criar um artefato aqui, outro aqui, outro do lado, assim por diante, então vai ser um borramento por igual e com isso não vai atrapalhar tanto a sua imagem do que a imagem ficar, como a gente diz, gradeada, né? Dá para ver as linhas ali do bloqueio da radiação pela grade. O que que eu tenho que saber dessa grade, como usar essa grade para não cometer erros? Primeiro, as grades são focadas, então elas são desenhadas para que a radiação que ela é divergente, ela seja aceita como uma radiação correta, como um fóton correto que ele já veio angulado e vai continuar angulado e vai acertar, essa é a primeira coisa. Segundo, a razão de grade, então a razão de grade representa mais ou menos o ângulo que ela vai cortar a radiação, então geralmente as grades vão de 8 a 12, que é o padrão, então elas bloqueiam a radiação que vem acima de 7 graus, então se a radiação vem aqui acima de 7 graus até ali 4.8 ela vai bloquear. Acima disso, 12, 14, 16, o ganho de filtração é pequeno, mas o que que acontece? Grade de baixa razão, ou seja, grades como essa, eu tenho um pouco de material aqui de chumbo e muito material rádio transparente, então ela absorve pouca radiação pelo chumbo. Quando eu tenho grade de alta razão, eu tenho elas com uma altura maior em relação a outra, uma espessura de passagem melhor, ela absorve muito mais radiação, aí eu tenho que aumentar o número de fotos para que a mesma quantidade adequada chegue no filme que está aqui embaixo. Então é importante a gente saber, não vale muito a pena tentar trocar 12 para 14, que eu vou ter um ganho pequeno na qualidade da imagem, mas vou ser obrigado a aumentar razoavelmente 10, 20% a dose. E grades muito baixas também não são muito adequados porque vai entrar muito a radiação espalhada. Por outro lado também a grade sendo focada, grade de mesa que é para um metro, na idade ela funciona de um metro e dez, um metro e quinze, depende do fabricante, até oitenta e cinco centímetros, ela garante essa variação normal aí, até por espessura de paciente, por um monte de coisa, não deve ser usado como grade de buque, porque buque é normalmente padrão e cinquenta ou um e oitenta, padrão americano, padrão alemão, etc. Então geralmente essa grade de buque é na grade na faixa de um metro e trinta, um metro e quarenta até um metro e oitenta que ela aceita. Não dá para trocar uma pela outra porque essa imagem vai ficar horrível, vai aparecer no centro e vai ficar fraca nas laterais aqui nas bordas. Então grade, erro, a grade fora de foco, o cabeçote fora de foco, a grade é fixa, o cabeçote que vai se mexer, então grade fora de foco, isso vai provocar que você tem o branco aqui e a sombra, então vai provocar mais sombra aqui nas laterais, vai diminuir a qualidade da imagem. grade eventualmente invertida, vocês não vão mexer na grade, mas o técnico da manutenção ou se eventualmente, que eu acho que também nem se existe mais, só deve ser do tempo antigo, chassi ou cassete que tem a grade embutida, para você fazer no leito, por exemplo, ou na UTI, lá você vai fazer e a própria chassi já tem a grade, vai sair gradeada, obviamente, a imagem vai aparecer gradeada, mas às vezes compensava aparecer levemente gradeada e você ter uma limpeza, uma resolução melhor porque não tinha radiação espalhada, então se você botasse o chassi virado ou contrário, por exemplo, alguma coisa, ou a grade, enfim, poderia dar esse problema, isso é um defeito fácil de identificar no primeiro disparo, você já vê que está invertido. ou se o técnico de manutenção mexeu na mesa. Outra coisa também, falta de alinhamento do raiz central com a grade, isso eu já cometi esse erro, fazendo teste com aluno, eu não empurrei a mesa até o, a mesa, a gaveta até o fundo, não deu aquela batidinha lá no fundo, por acaso, empurrei uma gaveta um pouco dura, assim, estava bem lubrificada, empurrei, deu uma travadinha lá, chegou no fundo, a gente fez lá, eram testes e tal, material assim, material metálico, para mostrar para os alunos, aí quando a gente, depois que revelou, era filme, depois fazer o processamento, apareceu direitinho, a imagem no centro boa, e depois ia ficando cada vez mais clara, porque chegava menos radiação, porque a gaveta não tinha batido no fundo, então o filme estava desalinhado, raiz central, etc. Aconteceu comigo na prática. também é um fato para a gente pensar quando o cabeçote é mexido, porque você tem a mesa com o pontilhado lá, o próprio cabeçote fica alinhado, e aí você resolve mexer o cabeçote para fora do centro ali da mesa, da grade que está aqui embaixo, da gaveta, e aí você perde esse alinhamento, então isso é muito importante, cuidar isso, quando vai fazer uma mão, por exemplo, fora do eixo central, alguma coisa, tem que tomar muito cuidado para não perder a centralização do raio central, então isso é um defeito ou um erro comum. Também problema de grade amassada, ou o próprio cabeçote está torto, então ele vai entrar inclinado com a radiação na grade, a grade de novo vai bloquear aqui a radiação, não vai chegar, sua imagem vai ficar mais clara, o que você vai fazer? ah, pouco MAS, aumento MAS, tudo bem, talvez fique a imagem mais escura como você quer, mas a título de aumento de MAS, e não pela correção, por exemplo, da grade, então são pequenos erros aí comum que podem acontecer, hoje em dia, acho que mais por manutenção do técnico lá, e menos por vocês, aí, porque, né, cassete, chassi com grade, por exemplo, é pelo peso para carregar, acho que nem existe mais. Terminando, então, por hoje, onde é que está a proteção do paciente aqui, né, sempre, vocês devem usar filtros e colimadores, inclusive, pensar, né, já que abandonaram o cone, né, para os seios da face, etc., começar a pensar naqueles dispositivos, aqueles acessórios que eu mostrei ali, de colocar lá em cima, no cabeçote, por exemplo, alguma filtração, alguma coisa que diminua a radiação, por exemplo, nas extremidades dos dedos, quando fazer uma mão, um pé, ou corrija ali a questão de um joelho, de um ombro, coluna também, se você quer estar preocupado mais com a coluna, então, bloquear um pouquinho, diminuir a radiação nas laterais da coluna, nos tecidos moles, para identificar só a coluna mesmo, as vértebras, as discos, etc., e também, com certeza, usar a grade antifusora sempre, tá, sempre que puder fazer no book, mural, de mesa, dá preferência, né, do que usar no, em cima da mesa, por exemplo, sem a grade, porque a grade, apesar de, eventualmente, você dar um pouquinho mais de MAS ali que precisa, por causa da atenuação da grade, acaba que a qualidade da imagem é muito melhor sem o borramento da radiação espalhada, então, se você consegue fazer esse exame usando o grade, ainda que você dê um pouquinho mais de radiação, você acaba tendo uma imagem muito melhor e um diagnóstico mais facilitado lá para o médico e com uma assertiva maior, né, não dá falso positivo, falso negativo, esse tipo de coisa. Há também sempre, né, às vezes, se não consegue convencer um administrador lá a comprar um filtro, comprar um colimador, alguma coisa, pensando na proteção do paciente, porque ele vai dizer, ah, mas o paciente vai fazer só uma vez o exame, depois só volta o ano que vem, é pouca radiação, você pode dizer, bom, se o senhor não quer acreditar na proteção, que eu acredito, que eu estudei, que eu sei que é importante, então acredite na qualidade. Se eu usar um colimador, se eu usar um filtro, etc., ou uma grade de mais alta razão, ah, trabalho com 8, depende, vou passar para 10, dar uma melhoria, alguma coisa assim, vou melhorar na qualidade, então isso é importante com proteção. E, é claro, como eu disse, diminuir a dose do paciente. É muito importante a gente entender e tentar brigar, eu gostei até de ouvir de alguns de vocês, falar sobre isso, né, eu tenho dificuldades em trabalhar ou de entender por que que eu estou aumentando a dose no paciente, se era para justamente fazer o contrário, diminuir a dose no paciente. Fico feliz e ver que realmente está funcionando aqui esse momento aqui de discussão e de conversa aqui que a gente está tendo, né, eu ensinando muito pouquinho para vocês sobre a questão da proteção. Por hoje era isso. e aí